Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninos? Gente, quero aproveitar e desejar uma ótima terça para você, uma ótima semana, que Deus abençoe grandiosamente os dias que estão vindo por aí, né? Parece que os números de mortos pelo corona têm diminuído no Brasil, mas nós sabemos também, né gente, que as eleições estão vindo por aí, muitos têm falado que isso é uma tática do governo, né, para diminuir aquela confusão toda, aquela preocupação toda, para diminuir a tensão entre a população, Então é muito importante que vocês continuem se cuidando, usando máscara, álcool em gel, se protejam o máximo possível, tá gente? Porque nós não podemos infelizmente confiar nem no governos municipais, nem estaduais, nem federais, porque eles fazem aquilo que é conveniente para eles, né? E às vezes o que é conveniente para eles não é o melhor para a população realmente, então se cuidem meninas, tá? Não se iludam que estão diminuindo os contaminados, né? Nós sabemos que são mais de 4 milhões já os contaminados, quase 130 mil mortos, então é muito importante que vocês continuem preocupados, sim, e continuem se cuidando, tá bem? Mas gente, hoje eu vim falar com vocês desse vídeo sobre, meu Deus do céu, vocês não têm ideia do que eu vou colocar para vocês agora, misericórdia. Padre Robson, nós sabemos que ele está sendo investigado, essa coisa toda, aí o que é que eu fiz? Eu pedi ao mestre José, o místico da Bahia, um dos maiores tarólogos do Brasil, para fazer algumas previsões para o padre, para ver o que vai acontecer, ele vai se livrar dessa, não vai se livrar, misericórdia. Gente, eu vou aproveitar, vou deixar até o link do meu Instagram aí de baixo, o link dos meus outros canais também, meu Deus. Mestre José fala sobre ele sendo expulso da igreja, e gente, tem um escândalo sexual também que está vindo por aí, tá? E, meu Deus, o que mais me preocupou foi suicídio. Mestre José fala até em suicídio, isso mesmo. Vocês não têm ideia, vou aproveitar, gente, vou deixar o link do canal do Mestre José aí de baixo, para que vocês possam conhecer lá, se inscrever no canal dele, se quiserem marcar uma consulta com ele também, só clicar aí no canal dele que está aí de baixo. Mas antes de fazer isso, veja o que o Mestre José disse sobre o Padre Robson. Muito triste, gente. Olá, amigos, olá, amigas, Mestre José e mais um vídeo. Como vocês sabem, é do conhecimento de vocês, é do conhecimento de vocês, eu estive três dias e três noites em consagração, em elevação espiritual, trancado, sem contato, e estou trazendo aqui algumas mensagens. Nós já trouxemos aqui para a Dona Maria do Céu Moraes, a mãe do Gugu Liberato, para o filho, o João Augusto Liberato, e agora estamos trazendo aqui o que será do Padre Robson. O que é que vai ser do Padre Robson? O que será dele? Que futuro terá o Padre Robson? Antes, eu gostaria de pedir a você, que gosta do nosso trabalho, que se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, deixe o like naquilo que vocês gostarem, comente e compartilhe os nossos vídeos. Pois bem, eu quero dizer para vocês que antes do final deste ano, antes do final deste ano, teremos um grande escândalo ainda com líderes religiosos. Com líderes religiosos. Estou trazendo aqui em primeira mão. Teremos aqui grande escândalo, grande descoberta, envolvimento da Polícia Federal, Ministério Público Federal, desmascarando, desvendando mais mistérios. Desta vez, com a Igreja Evangélica. Desta vez, com o grande líder evangélico. O grande líder evangélico conhecido, brasileiro, bem conhecido, dentro do Brasil, dentro do Brasil e também fora do Brasil. Um cara influente, tanto no segmento evangélico, como também na política. Como também na política. Aguardem, tá? Aguarde. Mas sobre o Padre Robson, gente, o que se vê aqui é que ele será excomungado da Igreja Católica. Ele será excomungado da Igreja Católica, pela Igreja, né? Ele será lançado para fora do Ministério. Ele será lançado para fora do Ministério. Também, um escândalo, um escândalo sexual, um romance, dele virar à tona. Virar à tona. Um romano, um escândalo sexual dele, uma história sexual macabra virar à tona. Virar à tona. Outra coisa que a gente vê aqui, é uma depressão muito profunda que o Robson vai enfrentar. E não sei se... Não sei me expressar aqui no... Não sei me expressar corretamente. Mas eu vejo ele aqui, ó. Isso aqui é o tarô do suicídio. Ele vai perder apoios midiáticos. Ele já está perdendo. Todo aquele glamour que ele estava acostumado a viver foi pelo ralo. Foi pelo ralo. Apesar que ele não está quebrado financeiramente, viu, gente? Esse homem tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Mas esse escândalo, esse noticiário envolvendo sexo, sexo que virá, aí será o fim desse homem. Será o fim desse homem. Ele não terá estrutura espiritual e emocional para suportar. Ele não terá, tá? Vocês sabem. Eu fiquei três dias e três noites me consagrando, me preparando para trazer coisas profundas para vocês. Coisas profundas para vocês. Amigos, deixe aqui o seu like. Ele é muito importante. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. E compartilhe várias vezes este vídeo. Para que mais pessoas recebam esta orientação séria, que tem trazido esperança e muita luz a muitas pessoas. Bem, ninguém realmente quer receber uma notícia dessa. Ninguém quer ter uma notícia triste dessa. Nós sabemos que o psicológico da pessoa, numa situação dessa mesmo, né, vamos colocar que ele é culpado, gente. Ainda não terminamos, não foi, não chegamos ao fim ainda das investigações. Vamos supor que ele é realmente o culpado. Como fica o psicológico desse cara? É, achou que todos esses anos, né, de enrolação, de rios de dinheiro, milhões, bilhões entrando na conta, que tudo iria ficar escondido, né, essa coisa toda. Aí o que Deus fez? Colocou alguém para acusar ele de ter tido encontros amorosos com outras pessoas. Isso assustou ele, procurou a polícia. E a polícia não só investigou isso, mas também começou a investigar a vida financeira dele, o que ele estava fazendo com tanto dinheiro. E deu no que deu realmente. É muito triste. Nós vamos estar orando, meninas e meninos, porque nós não queremos o mal do padre Robson, para que Deus tenha misericórdia e conforte o coração dele. E se ele for culpado, que pague pelo seu crime. E se for inocente, que seja inocentado e perdoado. E o máximo que a gente pode fazer, né, é realmente nos arrepender, se algum de nós realmente o acusou, né, porque achávamos que realmente ele era culpado. Mas as provas estão aí, né, não é eu, não é você, não é o seu vizinho que está falando. É a polícia civil, a polícia federal, que tem feito a investigação e tem descobrido essas cagadas todas aí, realmente. Deixa aí nos comentários, quero ver o que vocês acham sobre isso tudo e daqui a pouquinho tem mais vídeos. Hoje ainda vídeo com Carlinhos Vidente, meu Deus do céu, e tem outro vídeo, gente, provavelmente eu vou postar quatro vídeos hoje. Até daqui a pouco.